Que o retorno seja o mais seguro possível, você poderá contar com o aplicativo Check o FPR. É tudo muito simples. Ao voltar às salas de aula, corredores, laboratórios ou qualquer outro espaço da universidade, significa dividir o mesmo ambiente com muitas pessoas. E como fica impossível conhecer todo mundo que circula pelas mesmas áreas, no caso de uma infecção, também é impossível avisar todo mundo. É exatamente aí que entra o aplicativo Check o FPR. Com a retomada das aulas, já a partir desse semestre, será possível encontrar um QR Code na entrada de todos esses ambientes. Com o aplicativo em mãos, os alunos, por exemplo, poderão escanear o QR Code antes de entrar nas salas e também na saída. Com essas informações, será possível saber quais alunos estavam em um mesmo espaço, em qual hora, de qual dia. Dessa forma, será possível saber quem dividiu os mesmos locais, o que será de fundamental importância para garantir a segurança diante de possíveis focos de contágio. A ideia de estudar os espaços e monitorar a comunidade acadêmica, que resultou no aplicativo Check o FPR, foi desenvolvida pela equipe do professor André, que faz parte do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Sustentáveis, o NPDEAS. O projeto Check, o FPR, surgiu a partir de um edital da Pró-Reitoria de Administração, que pedia uma solução na universidade para fazer o rastreio dos infectados por Covid. Além da função principal, o aplicativo tem uma área destinada para o aviso de contágio, no qual uma pessoa com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid-19 pode avisar o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão e Saúde da UFPR, o NEPES, que passa a acompanhar os casos dentro da universidade. É exatamente o que explica a Sueli, aluna de enfermagem da UFPR e integrante da equipe do Check UFPR. Uma vez que o site vai notificar essas pessoas para realizarem um teste ou se já fizeram, se já tem esse teste confirmado, seguir o isolamento no tempo certo, o NEPES também vai ser notificado, a coordenação vai ser notificada e assim o NEPES vai conseguir realizar esse monitoramento das pessoas, esse rastreio, de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. O cadastro é bem rápido e fácil. Você pode fazer tanto pelo aplicativo Check UFPR disponível para Apple e Android quanto pelo site no www.check.ufpr.br Ao clicar em Fazer Login, o Check vai pedir alguns dados como nome, e-mail e telefone. É bem importante preencher tudo corretamente. E pode ficar tranquilo, porque essas informações são sigilosas e obedecem a todas as leis de proteção de dados. Agora você deve estar se perguntando, usar o Check UFPR é obrigatório? Essa solução não é obrigatória na universidade, mas é muito importante que as pessoas usem, porque através desse uso a gente vai ter um banco de dados que vai permitir o rastreio dos possíveis contatos e das possíveis contaminações. Um dos pilares do desenvolvimento dessa solução foi imaginar que, ao informar o indivíduo que ele teve contato rapidamente com alguém que estava com Covid, ele vai redobrar os cuidados na sua residência para evitar contaminar os seus familiares, porque a maior parte das pessoas relaxa em relação às medidas protetivas quando está em casa. Não usa máscara, compartilha talheres, enfim. Quando você sabe que você entrou em contato com alguém contaminado, a tendência é que você vai lavar as mãos com mais frequência, vai se afastar das pessoas de grupo de risco, tá? E com isso a gente vai dar uma camada de segurança adicional para o retorno das atividades da universidade.